Estamos aqui hoje com a Simone Campos, autora da obra digital Onde? Novo Jogador. Essa entrevista compõe a documentação da obra mapeada pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira. A entrevista será disponibilizada publicamente com finalidades de pesquisa e de divulgação da literatura digital brasileira com a concordância da autora. Então, muito obrigada, Simone, pela sua presença, pela sua disponibilidade em vir conversar conosco. Eu começo pedindo para que você fale um pouco de você, que você se apresente, que você fale um pouco da sua trajetória como escritora, da sua carreira, das suas atividades passadas e presentes. Enfim, fala um pouquinho de você para a gente. Bom, eu sou... Eu quis ser escritora desde bem pequena e eu realizei esse sonho cedo, com 17 anos. Foi meu primeiro livro publicado, chamado No Shopping. E ele, bom, evidentemente, todo passado num shopping center, com adolescentes, como eu era na época. E tinha aí uma vasta simbologia geopolítica por trás. Com as limitações que alguém da cidade pode exercer, né? Então, o que chamou a atenção da crítica, e foi um sucesso de crítica e público na época, é que eu não escrevi tipo um diariozinho. Eu misturei várias linguagens. Tinha até anotações de cadernos de aula. Muito fluxo de consciência. E aí, de alguma forma, assim, eu virei alguém na literatura. E aí, você vai, escreve o segundo livro, mas não abafa tanto. E aí, foi o A Fé à Noite, que é um romance que... Muito, assim, experimental também. Também é muito moralmente experimental, assim, altamente diferenciado por escritores russos, tipo, Dostoyevsky, Nabokov. Então, não fez tanto sucesso. Eu gosto muito dele. E já tinha outra pegada, assim. Era um marqueteiro político que... É... Se envolve, mas não sexualmente, com uma prostuta, assim. Ela não é só prostuta. Ela também é ex-prodígio da matemática. Então, é... Eu acho esse livro muito interessante. Eu achei que ele ia ter muito mais atenção do que ele teve. Porque ele é mais maduro que o No Shopping, né? E fala mais diretamente de política. Então, aí passou e começou a ver aquelas edições do Petrobras Cultural, que dá uma bolsa de criação literária. Eu ganhei duas em seguida. É... Mas, antes disso, eu... Eu vou falar que eu lancei o meu primeiro livro de literatura digital também, que não ficou, assim, muito visto por aí. Que é o Penados Iguelbeldes, que o título é espanhol. Depois eu falo mais dele, mas... É... Ele é feito com hiperlink, no formato de blog. Tá lá até hoje, no mesmo lugar. E ele tem versões para várias línguas. Incompletas, porque eu tava fazendo isso pra treinar. Também. Então, com essa Bolsa Petrobras Cultural, eu pude realmente me dedicar. E eu procurei... É... Escrever o meu primeiro livro de contos, que foi uma mostragem complexa. E, assim, sabe que eu tava querendo procurar outro jeito de escrever, não só sendo hermética e muito experimental com a linguagem. Então, esse livro é, tipo, a minha fase de transição. Ele é meio desajeitado, até. Porque tem coisas... Tem contos, um de cada jeito. É... Mas eu gosto dele, assim. Tem uns contos que eu ainda acho bons. E... Em seguida, eu li de novo. Mas porque eu acho que boa parte disso se deveu ao... Não sei... A originalidade do projeto, talvez. Que foi o ONU, um novo jogador. E eu também... Já tinha esse projeto. Eu resolvi escrever ele no Petrobras Cultural de última hora. E... A editora da época, Sete Letras, que foi desses quatro primeiros livros, se quantificou a me ajudar, me ajudou com a documentação. Então, por isso, eu consegui me inscrever. E ganhei de novo. Leio duas vezes em seguida. E... É... Eu acho que isso se deveu também ao fato de eu querer colocar 100% de graça o livro na internet. Eu até pensei em não fazer ele... É... De um papel. Mas o edital exigia que ele fosse em papel. Aí eu falei, então tá. Vamos ter o trabalho completo. E eu fiz... Eu sabia que era possível. Porque tinha todo aquele histórico de livros de escolha sua aventura. Vou falar mais disso depois, mas... É... Eu até me meti na diagramação. Fiz produção de editorial, enfim. E... Então... Aí ele... Aí entrou aquela história da granta. De autores brasileiros. E aí as grandes editores lembraram que existiam autores brasileiros. E vieram tipo umas cinco em cima de mim de uma vez. Eu não tô brincando. Foram quatro ou cinco. Aí eu escolhi a Companhia das Letras. E... Foi isso, né? Agora eu tô lá. Lancei só um livro pra eles depois disso. Que foi o... A Vez de Morrer. Que eu intitulo meu primeiro romance normal. Porque... Normal, linear, em papel. Não é muito experimental. Não tá mais troncho que nem uma mostragem complexa. Que tinha uma... Outro tipo de linguagem. Em relação aos anteriores. Nesse meu tempo, eu... É... Fiz duas faculdades. Jornalismo e produção editorial. Na UFRJ. Produção editorial justamente se trabalhar em editora. Trabalhei no mercado editorial. Com tradução técnica e depois literária. Estou trabalhando nisso até hoje, inclusive. E... Aí eu resolvi fazer mestrado e doutorado. Também. Em letras. Na UERJ. Eu tentei em alguns lugares. Primeiro de comunicação. Depois de literatura. E os lugares me recusaram. Assim. Eu nunca fui muito cotada na noite, não. E... E aí o primeiro mestrado foi sobre... O livro... A Defesa do Jim. Do Nabokov. O Admir Nabokov. Que é sobre xadrez. Então... O meu orientador é o João César de Castro Rocha. Que... É... Eu não sabia. Eu fui atrás dele. Porque eu sabia que ele era especialista em... Wolfgang Gieser. Teoria da recepção, né. Então é o que eu precisava. Pra falar do livro. Mas depois me disseram também que ele era... Ele foi campeão de vinil de xadrez. Eu falei. Ah, então perfeito. Vou entender. E o meu plano secreto já era falar sobre os jogos eletrônicos. Coisa que eu fiz na tese. Saiu em 2019. Agora eu também... É... Eu casei... Com... Com... Rapaz. Que era de Humanas. Quando eu conhecia. Mas ele se tornou programador. E ele se tornou um programador excepcionalmente bom. E a gente veio... Bom... Ele foi chamado pro Vale do Silício e eu vim a reboque, assim. Porque eu posso trabalhar em qualquer lugar. E aqui tem... Muita coisa pra escrever, sabe. A respeito. Então eu tô só observando aqui. Enfim. Então essa é a minha vida até agora. Então, você já começou falando um pouco, né? De como é que funcionou essa... De como é que se deu essa sua primeira motivação pra experimentar com a literatura digital, né? Com as mídias. Com as novas mídias. Não sei se tem mais algum detalhe pra falar pra gente. Porque, por exemplo, a gente não sabia muito bem qual que era a relação entre o livro impresso e o objeto digital, né? Então se você pudesse dizer um pouco... Falar um pouquinho sobre isso também, ia ser legal. Pois é. Tinha uma época que eu trabalhei... Meu primeiro estágio na vida foi num... Num escritório de tradução técnica. Quer dizer, contratos, material corporativo de empresas. Coisas tipo petróleo. Tinha muito material de petróleo. Navegação. E certidões, assim. Certidões de nada consta. Certidão de nascimento. Casamento que as pessoas queriam se mudar pro exterior ou voltar do exterior. Ou até mesmo ingressar no Brasil. Naquela época as pessoas iam pro Brasil de fora, né? O que que era isso aí? Era... Tentar lembrar da época. 2004, talvez. 2003. 2003 foi 2004. Então... Só que era um trabalho muito entediante. Eu precisava aprender aquilo porque eu queria entrar nessa área. Mas era bem entediante. E o escritório, então, é uma coisa opressiva. Assim, eu nunca tinha entrado no escritório antes. Eu era estagiária ali. Então, eu falei assim. Como escape, eu comecei a fazer uma experiência que era escrever um livro com hiperlink na internet de graça. Que é a publicação imediata. E aí eu peguei uma coisa de uma tradução que eu fiz do espanhol. Que é Penados y Rebedas. Que é o... É um escritório na Espanha que dá os nada constas. Tipo, que você não tem antecedentes criminais. Quer dizer, condenados e reincidentes. Então... Aliás, eu acho que eu lembro que eu traduzi assim. Aí eu falei. Poxa, se eu fizesse um livro que fosse multilingue e com links. Aí eu fiz, tá? Acho que fiquem em Penados y Rebedas.blogspot.com Aí as outras versões estão linkadas também. Tudo no blog. Eu tinha um blog pessoal também na época. Mas... E eu tive uma página Geocities. Porque eu sou velha a esse ponto. Tenho 37 anos agora. E eu fazia HTML e tal. Tem referência a isso na primeira resenha do No Shopping Barra Matéria Comigo. Que foi na Folha de São Paulo. Fui capa de ilustrada. Eu já posso falar isso. Eu tenho no currículo. E aí falavam, né? Também que foi da Igreja Universal. Altas manchas no currículo, assim. E páginas da Geocities. Então... Quando as pessoas ficavam. Ah, você saiu dos blogs. Eu falei. Não, eu saí da Geocities. Vocês estão me confundindo. Eu sou mais antiga que isso. Ou talvez não. Acho que as pessoas que estrearam com blogs. Elas... Não eram tão conectadas com tecnologia quanto eu. Fazer a minha própria página. O blog é mais simples. Mas eu estou divagando. Eu fiz esse livro online. Foi gostoso. Eu fui aprendendo, assim. Ele tem um ritmo meio no shopping. É sobre um grupo de exploradores. É tipo um time, né? Uma equipe de... Diversa. Então, cada um... Eles falam em português. Na minha versão. Mas eles... São jovens. Diversos. Acho que tem um norueguês. Uma espanhola. Não sei o quê. E eles... São uma equipe, assim... Corporativa. Então, eles têm que fazer trabalhos muito chatos. E eles chegam se paquerando. Uma coisa meio no shopping, né? E aí, eles encontram... Estou até vendo uma série agora que é The Expense. Uma coisa meio ficção científica. Mas com... Uma pegada meio de escritório, assim. É tipo The Office no Espaço. Então, eles ficam lidando aí com aquela cultura corporativa. Com a vigilância que as grandes corporações big tech do espaço exercem neles. E aí, Jesus volta como terrorista cibernético. Eu realmente sou uma ex-cristã exemplar, né? E aí, vai dando altos problemas porque ele faz várias coisas que são, sei lá, basicamente dedicadas a fazer todo mundo ser levado para o céu. Ou seja, deixar de existir nesse plano. E isso não está de acordo com os planos corporativos, assim. Capitalistas do espaço. É divertido. Mas, assim, para você entender a história, você tem que navegar um pouco ali. Eu, pelo menos, achei divertido. E aí... É meu livro Lado B, assim. Ninguém conhece. Mas... Acho que agora vão passar a conhecer. Porque, certamente, a gente vai inserir no repositório. Olha aí. Está vendo? Mas eu me perdi da pergunta, que nem um político. Você me redireciona, por favor. Não, eu só queria... Era isso. Tinha a ver com o porquê. Por que experimentar com o digital? Por que experimentar com as novas mídias? Você vem de uma carreira de escritora de livro impresso. E a gente não sabia desse seu lado anterior, né? Que tinha esse primeiro experimento ficcional hipertextual. Então, para a gente, a gente achava... Bom, ela escreveu literatura impressa e, de repente, aparece o ONT. E a gente queria saber muito mais ou menos que lógica é essa, né? Por quê? Que tipo de motivação, enfim... Trata-se de uma curiosidade técnica ou uma experimentação poética, né? Enfim, o que era isso? É, tem mais uma parte também no ONT, especificamente, de eu ter namorado, assim, os caras nerds. Rolou, né? Aquele machismo pré-Gamergate, que já era o Gamergate tentando acontecer. E eu comecei a ter uma ideia, assim, para basicamente subverter esse gênero de dating game, que é uma novela, né? Um romance interativo com um visual básico, assim, gênero eminentemente japonês. E muito popular, assim, na época. E aí eu falei assim, ah, se eu fizer, tipo, um jogo que parece um arém de mulheres para ele escolher, mas, na verdade, sacaneia ele. Comecei. E além disso funciona como uma palavra que eu só aprendi depois, mas eu já estava com o espírito dela em mente, de bait, uma isca, né? Para pessoas que estavam, tipo, caindo numa mentalidade muito machista, de achar que, sei, mulher é uma espécie de conquista gamificada. E se ela não quer nada com você, é por problema dela, que as mulheres são horríveis. E aí eu estava querendo falar com essas pessoas. O único jeito de falar com essas pessoas é falar da linguagem delas. E, de alguma forma, eu queria, né, fazer ali um engajamento diretamente na fonte. E ia ficar de graça na internet. Vocês viram falando em, ah, vou estimular a literatura. E eu adoraria fazer aquilo, mas eu não tinha dinheiro para parar e fazer aquilo. Então, eu me inscrevi no edital, ganhei. E foi isso. E o meu plano inicial era fazer ou uma, um folhetim, que, evidentemente, seria muito mais simples. Mas é claro que eu tinha que fazer o mais difícil. Aí eu fui e fiz. Você tem vídeos meus com fluxograma, que eu fiz para poder organizar tudo. Tem fotos também, porque eu comecei na mão, fazendo um quadro branco, assim. Aí me apresentaram o X-Mind, que é um programa de fazer fluxograma, eu fui fazer. Ficava perguntando para as pessoas, o que eu faço aqui? Aí, às vezes, a pessoa tinha uma luz para me dar. Você tem que se comunicar, porque senão você se trumbica. É isso. E como é que foi essa articulação entre o impresso e o digital? Essa é uma pergunta encomendada pelo Flávio, porque isso é uma discussão que ele faz lá na dissertação. E a gente pensou, nossa, a gente precisa muito perguntar isso para ela, né? Quer dizer, como é que se deu esse processo criativo? Você escreveu esse roteiro pensando no livro impresso? Você escreveu isso pensando no livro digital e depois... Como é que foi? Houve um trabalho de transposição de uma mídia para a outra? Ou as coisas aconteceram meio que juntas, assim, na sua cabeça? Bom, como a maioria dos escritores, hoje em dia, eu trabalho no processador de texto. Só que o Word permite o Hyperlink. Então, na verdade, eu só... Eu botei Hyperlink. E eu pensando no impresso, e também porque eu não sei programar, sei pedaços de programação até hoje, eu colocava o que os programadores chamam de flags. Se você tem isso, isso e aquilo, outro, você vai para aqui. Aqui. Aí eu botava o link. Isso na hora que eu estava escrevendo. Então, eu escrevi os trechos curtos e clicava. E botava links para a parte correspondente que vinha depois. E aí teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer um negócio muito complicado. Aí eu, tipo, começava a andar entre o programa e o Word com links. Estava quase tudo pronto, mas tinha muitos caminhos possíveis. Então, eu dei para beta testers, outra coisa muito de jogo. Meus amigos foram vendo, eu falei, ah, não, essa parte aqui, eu fiz esse caminho tal, e depois ele está sem isso, ou ele fala uma coisa que não encaixa. Aí eu fazia um trecho, versão A, para aquela contingência específica. Então, eu tive que estudar lógica por vários motivos. Tinha aqueles operadores, tipo, mas eu escrevia por extenso, porque eu tenho um bloqueio, eu não consigo ler direito linguagem matemática. Então, era necessariamente, necessariamente não, possivelmente, não sei o que, eu ficava escrevendo, negócio de lógica modal, né? Por extenso. Eu sou de dar ódio nas pessoas, porque eu faço tudo do jeito mais difícil, às vezes. Eu fiz a tese sem usar a classificação automática, porque eu não queria aprender, eu estava com preguiça de aprender, então eu fiz uma coisa muito mais difícil que foi fazer na mão, menina, sei lá, na idade da pedra. Mas eu faço essas coisas. Aí, e realmente dá certo, você... É lógico que dá certo. Outra coisa que eu tive que fazer foi olhar possíveis soluções de diagramação, porque eu fiz produção editorial também. E a solução de diagramação estava naqueles livros dos anos 80 que eu lia quando eu era criança. Aventuras Fantásticas, Escolha Sua Aventura, que é você colocar... A edição econômica é você colocar vários... trechos que são curtos na mesma página. Assim. Isso foi diretamente uma solução que eu fiz. Não sei se dá pra ver. Por exemplo, tem... E aí você bota um índice em cima. Né? Pra pessoa saber quando ela estiver procurando na mão. Ela vai fazer assim e vai... Ah, tá aqui. Dois, quatro, um. Quero três que eu precisava. Então... É... Então você tem que ter uma... Eu comprei os livros em Cebos. Pesquisei, né? Joguei um pouco, na verdade. Tirei uma foto e falei pro editor, olha, tá aqui como você deve fazer. Manda o... O diagramador fazer assim. E foi isso, assim. Graças aos beta-testes, e até todas essas precauções, o livro não saiu com um erro de impressão. Você acredita nisso? Não saiu com um erro de impressão. Pelo menos ninguém achou até hoje. Nem eu, que sou chata. Então... Foi um feito. E em seguida, tive que fazer outro site. Em parceria com um programador. Que eu não sei programar. Mas ele fez tipo um sisteminha pra eu ajudar a mexer. Tipo, eu colocando flags. Ah, aqui... Porque no livro, o impresso, isso é feito com objetos. Você tem objeto tal, você não tem objeto tal. Positivo e negativamente. Então... É... Ou, às vezes, assim. Você não tem nenhum de três objetos, então... Aí você tem que usar operadores lógicos de novo. Mas ele fez uma coisa quase visual. Botava os objetos ali. Nos bastidores. E se tivesse... Ou não tivesse, ele ia pro texto apropriado. Pra geração mais nova, sei lá, geração Z, naquela época... Naquela época, sim. Geração Z, já. Pessoas com 18 anos, quando eu lancei em 2011. Então, geração Z. E eles... Claro que preferiam o online. Que não tinha tanto trabalho de ficar anotando. Agora, a minha geração milênio, aí sim. Adorava ficar anotando as coisas que precisava, que pegou. Ou então trapaceava mesmo e ia vendo o trecho que parecia melhor. Bando de trapaceiro. Mas era... Preferia a versão impressa. Definitivamente. É... Isso é bem legal, né? Notei os padrões. É muito legal. É muito legal. E você... Eu vou passar a bola pro Flávio, Flávio. Vai lá. Eu vou aproveitar algumas deixas que você deu, assim, de perguntas que me ocorreram agora, assim. Agora, você estava falando sobre a diagramação, né? Que você pegou essa referência aí aos livros-jogos, né? E no objeto digital, né? Você manteve, né? Tipo... Teoricamente, não seriam necessários, né? Você ter aquela referência 2, 3, 4, né? 5 ali, né? Tipo... Não sei se foi... Você manteve por uma questão de conveniência ou se você teve alguma intenção extra. Pois é. Na verdade, daria acabar de tirar. E ia ficar uma coisa meio desconectada da edição impressa. Eu queria meio que demonstrar que era a mesma coisa. E acho que é isso, assim. Sim. E eu pensei... Eu acho que deve ser a mesma resposta, assim. Porque eu penso na... Quando o seu hipertexto oferece opções condicionais, né? O flag, tal do flag que você estava falando, né? Se você tem não sei o quê... Mas aí ele também revela, às vezes, para o leitor coisas que ele não tinha consciência, porque ele não passou por aquilo, né? Também pensando se isso tinha uma intencionalidade ou foi conveniência mesmo em relação ao impresso, assim. Assim, surgiu organicamente, né? Mas uma vez que eu percebi o que eu estava fazendo, enquanto eu estava criando, eu percebi que isso ia gerar o tal do FOMO, né? Fear of missing out no leitor e fazer ele reler várias vezes, o que é desejável. Então, assim, se você acha... Poxa, isso aqui deve ser legal. Eu queria fazer isso aqui também. Como é que faz? Eu vou tentar de novo. Aí a pessoa jogava de novo, de novo. Nossa, quando eu quero, eu sou, assim, realmente maquiaférica. Fico pensando qual escritor não é. Tem que se virar nos 30. A gente não vai desaparecer, não. Legal. Agora eu vou voltar para o script das questões que eu tinha elaborado previamente. Na verdade, não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar. A gente já falou bastante disso, né? Mas a pergunta era como se deu o processo de criação do Oned, né? O novo jogador, em relação ao livro impresso e ao livro digital, né? A relação entre eles. Se houve uma mídia que teve prioridade ou veio primeiro nesse processo. É, não é que tenha havido primeiro. Eu usei hiperlinks, então assim, foi para ser uma obra de hipertexto. Agora, o problema é a implementação. Falando que nem programador já. Eu sou filha de engenheira, de engenheiro com arquiteta. Então, assim, lapiseiras, pentel e calculadores HP são uma visão comum na minha casa desde criança, assim. E eu tive acesso ao computador desde cedo por causa disso. Inclusive, eu só consigo usar lapiseiras desse tipo. Isso é uma coisa que eu tenho até hoje. E aí, eu casei com programador, evidentemente, cercada de geek por todos os lados. Meu padrinho, eu era mais ligada com meu padrinho do que com a minha madrinha, o que não é muito comum para menina. Por quê? Porque meu padrinho fazia engenharia, era programador. Ele não era programador, mas ele era engenheiro. Então, naquela época, você fazia tudo. Naquela época, eu digo, os anos 80. E ele mexia em BBS, pegava jogos para mim. Tudo pirata, por causa da reserva de mercado, do colo. E Walkthrough, né? Que a edição impressa do Ones tem. Todo jogo de história, você ficava presa uma hora. Ainda mais que eu ia em inglês, tudo. Você tinha que... Eu aprendi inglês para jogar esses jogos, basicamente. O que vendeu a minha carreira de tradutora, eu diria. Então, aqui, você comprando a versão premium, você ganha as soluções, que são muitas. Também foi divertido de fazer. Mas, é um pouco isso, assim. Eu queria colocar tudo isso para jogo. Por conta disso, eu comecei mestrado e doutorado. E vai uma coisa puxando a outra. Agora, fica, tipo, sem impongue. Então, eu tinha outra pergunta também que a gente já passou. Eu estava preocupado com a finalidade da publicação em duas mídias diversas. E se, na feitura, tanto do livro impresso quanto do objeto digital, você considerou explorar algumas singularidades materiais em cada mídia? Tipo, aqui dá para fazer isso, então eu vou tentar algo mais aqui. E se teve essa reflexão em relação às duas mídias. É, assim, eu já tinha passado pelo lado de lá do mercado. Fiz produção editorial. Também já estava publicando livros fazia algum tempo. Essa capa aqui, eu gerenciei o processo de criação dela. O logo e o site, eles estavam, eu contratei com a verba do edital, evidentemente, o Felipe Moura e o Vinícius Lima. O Felipe Moura era o designer do site original. Então, esse logo é dele. Foi uma coisa meio controle de videogame, que naquela época era tudo pad, era arredondado nas pontas. Isso aqui, eu falei assim, ah, eu queria uma coisa que fosse com as mulheres diversas, mas poderosas, assim. Falei eu para o ilustrador, que se chama Vinícius Lima. A gente se reunia, assim, no shopping, por acaso, que era perto do trabalho deles e tal. Eles eram amigos do meu ex também. E o... Às vezes ele... O meu ex ia, às vezes não. Então, formei minha própria equipe, assim. E a gente debatia ali. Então, o logo é do Felipe e a ilustração foi ideia do Vinícius, que ele adorou o livro, assim. Então, o Vinícius, ele falou assim, ah, é aquela cena que estão todas as meninas, né? Olhando para baixo e ele está concentrando o computador. Tipo, ele falou que parece uma jaula de perna. Eu falei, é isso, cara, vai ficar ótimo, faz essa cena. E eu tive que tirar uma foto nessa posição para ele acertar o ângulo direitinho e ficou perfeito. E aí, é muito bom o Vinícius. Então, é... Assim, é tudo pela arte, né? Foi muito bom. O processo criativo em conjunto. Eu aprendi também que eu sabia, assim, lidar com uma equipe e tal. E tinha esse jogo aí. Foi muito bom. Legal, Simone. É quanto ao uso do hipertexto, né? Para além de você ter já essa curiosidade de já mexer na internet, né? Você via potencialidades poéticas que você queria explorar? E se você vê em torno dessa ideia da exploração literária do hipertexto, alguma ideia equivocada, assim, de pessoas que pensam em premissas como a coautoria do leitor ou a maior liberdade do leitor, assim, né? Se você vê alguma coisa que para você parece equivocada nesse uso, assim. É, assim, eu diria, vamos lá, em duas partes. A primeira parte, eu acabei de esquecer. Só dá uma refrescada, assim. É porque eu vi que você tinha uma curiosidade já intrínseca, né? Por já viver esse mundo de internet, né? Mas se você via potencialidades poéticas, assim, que você queria explorar no hipertexto. Isso, a parte poética. Olha, sim, uma coisa que eu ainda não tinha feito na minha vida, de escritora, eram cenas de ação. Eu até tinha feito uma outra cena de sexo, mas eu acho que era meio implícito, assim, meio que a câmera vai para a cortina. Essa aí, eu não pude fugir. E a intenção foi não fugir mesmo. Então, eu fui e entrei de cabeça, assim. Eu escrevo cenas de ação-paródia, cenas de ação-ação, cenas de sexo-paródia, cenas de sexo que é para ser sexo, cenas que é para, tipo, você ficar com o estreamento e não saber o que está acontecendo. Assim, aí você vê pelo efeito das pessoas, feedback dos leitores, que nem sempre funcionou. Mas você, também, muitos leitores homens veem lá o que eles querem ver. Ficam, ah, que legal, você entende a gente, você é maneira. Não adianta você fazer tudo direitinho se a pessoa tem um viés tão forte que ela vai enxergar o que ela quiser. Isso aí, já aprendi a não me condenar por causa disso. Mas eu, sim, enxerguei possibilidades poéticas e de experimentação e de expressão que eu não tinha tido a chance antes. E outra coisa também é mais complicada de explicar. O quanto esse personagem, ele se molda pela mulher que ele está indo atrás. Então, está acontecendo uma coisa no mundo dele, que eu nem falei da sinopse ainda, que é a vida dele estar virando um videogame. Aí o André vai buscar uma explicação, além de buscar uma mulher. Que, né, é um nerd carente, ele está atrás também de pelo menos uma mulher. Então, é... E aí, eu me enrolei, porque... Como cada mulher puxa uma explicação diferente, porque cada mulher é um indivíduo da minha criação, eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer uma explicação diferente para cada mulher, é, mas também tudo... E eu mesmo, assim, nossa, eu estou ferrada. Aí eu virei para as pessoas e comecei a pedir indicações de, sei lá, alguma aula de matemática, ou lógica, ou conjuntos, ou alguma coisa assim, porque eu falei, é isso que eu preciso, eu preciso dar um jeito de uniformizar tudo, e a matemática vai uniformizar tudo. Me indicaram, eu fiquei um ano indo na aula do professor Osvaldo Chateaubriano, a PUC-Rio, como ouvinte. Sem entender, assim, 90% no começo, e acho que no final, depois de um ano, eu estava entendendo, tipo, 80%. Mas... Eu falava, me dá um paper para eu entender isso aí, que você falou hoje. Ah, tá bom. Aí eu ia lá e ia. Aí eu entendi que eles estão falando de humanas, mas eles também são cheios de inconsistências. Caramba, sabe? Aí eu... Tá, então eu posso ser... Na verdade, não inconsistente, mas paraconsistente, como eles falam. Eu fiz, tipo, três grandes explicações para o que acontece com o André, no livro. E elas se ramificam a partir do começo. Então, isso tornou o livro consistente, mas paraconsistente. Quando você chega aqui, você não vai ter a mesma explicação que você tem aqui, né? Acho que eram três grandes explicações, se eu não me engano. Mas foi um negócio complicado de conceber, assim, que é um nível de abstração bem alto. Não estava acostumada. Acho que até simplesmente estar na aula de matemática de pós, né? Era... Já abriu minha cabeça para isso aí. E depois me ajudou no mestrado doutorado, porque tem os conceitos aí que voltaram. Aí a segunda parte era... Da pergunta era sobre... Acho que tinha a ver com esse imaginário, né, Flávio? De que... Existe um imaginário em torno do hipertexto, né? De que o leitor, ele tem total liberdade. De que o leitor, ele é praticamente o autor da obra, né? Existe um imaginário que, inclusive, durante um tempo, teve respaldo teórico, né? A gente queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O que você acha? É, assim... Na época que eu escrevi o Womit, eu lembro que eu fiz um texto até que falava um pouco sobre isso. Agora eu vou lembrar disso. Não. Mas, é... Que, assim, a liberdade que eu dou para o leitor, ela é toda roteirizada. Você vai passar por todos os meios que eu coloquei, do jeito que eu coloquei, e você vai chegar no final que eu coloquei. Então, você tem liberdade, mas você... E você... Mas você não consegue sair dali, né? Você não tem um elemento totalmente oratório. Embora você tenha algumas situações em que eu mando você jogar dados, você vai parar em algum lugar específico, você não vai parar em nenhum lugar. Não sei. Essas são possibilidades bem limítrofes, assim. Agora, se você for para o lado do leitor da recepção, aí você tem bastante liberdade, porque você pode colocar ali o que você quiser. E muita gente coloca. Eu já ouvi gente falando assim, nossa, tão fofa. Fiquei com a Mayumi, foi lindo. A Mayumi... É tipo... Como assim? Sabe? Em qualquer versão, ela é meio psicopata. Ela tem uma coisa meio... Uma gêmea má, que é uma das mulheres secretas do livro. Que ela, tipo... Não pode deixar sair de casa, porque ela é uma assassina. Tem uma coisa assim, sabe? Uma coisa bem... É... Viu um filme de terror, né? Nessa... Nessa ramificação. Um filme de terror japonês, especificamente. Acho que é um pouco por aí, assim. A pessoa tem bastante liberdade para achar o que ela quiser. Na cabeça dela. Mas, assim, de sair dos caminhos, ela não tem. Você vai sempre ir para um negócio pré-planejado, de alguma forma. É isso. As outras duas perguntas, parece que meio que já vai encaminhando para uma finalização. Não sei se você quer acrescentar algo mais. Não, acho que pode ser. A gente tinha pensado que você pudesse, talvez, comentar. E agora que você diz que, enfim, tem essa formação, inclusive de produção editorial e tudo mais, acho que vai ser bem legal te ouvir sobre isso. Que é sobre esses dois mundos, dois sistemas, eu acho que a gente pode dizer assim, que são, então, esse sistema editorial do livro impresso, e esse sistema que me parece que é meio paralelo, que é o da produção literária digital. Eu não sei se você... Isso seria uma coisa interessante também de te ouvir, assim. Se você tem no horizonte algum tipo de plano de voltar para a criação digital, e se sim, o que você espera disso? É possível ser um escritor de literatura digital e ser reconhecido como um escritor? Como é que você pensa isso? É, assim, eu tenho uma visão meio global, porque eu andei, sabe, de lá do balcão, né, que pra mim já foi do lado de cá também, e eu tenho uma experiência com mercado, agora eu tenho agente literária, já toquei de agente, então, eu vejo que, na verdade, você ser experimental demais, tipo, eu fui e sou, te atrasa na carreira. Sabe? Porque as pessoas ficam esperando uma coisa só e você tá dando, assim, várias coisas diferentes. Nossa, não sei o que esperava essa garota, sabe? Então, não tem aquela coisa, tipo, você chega aqui, ordenha o leite, ah, aqui está o livro novo do autor tal, igual, mas diferente do último. Então, você chega assim, você escreve um livro passado no shopping, aí você escreve um livro sobre um marqueteiro e uma ex-menina prodígio que faz trabalho sexual, aí você faz um livro de contos e aí você faz um livro, escolha sua aventura, que também tem a versão digital. Cara, os editores ficam malucos, eles não sabem o que fazer com você. Sabe? É, se não fosse a grande, eu acho que eu não estaria numa editora grande, não, sabe? Então, francamente, assim. Por outro lado, as pessoas começam a te olhar diferente de uma forma que pode ser um pouco... Quero dizer, elas se olham como alguém que pode fazer qualquer coisa, porque você meio que já está provando que você joga nas 11. Então, agora, assim, do nada, surgiu a oportunidade de eu fazer um roteiro de cinema, de longa, para o meu próprio livro. Um deles, acho que eu não posso falar qual é ainda. Mas, é... Aí eu ia ter que fazer várias coisas, assim, do arco da velha, atualizar, não sei o quê. Eu falei, tá. Então, vou... É... E, tipo, funcionou muito bem. Tem um diretor interessado já, assim. E... Eu estudei roteiro na época que eu estava na UFRJ. Eu puxei umas cadeiras, porque eu sou muito interessada em cinema também. Então... É... Então, estou fazendo... Aparentemente, o negócio vai acontecer. Assim, vão captar dinheiro e fazer. E... E aí tem... Aquela coisa que eu detesto, que é estudar um monte de coisa diferente para colocar no roteiro. Nossa, que horrível fazer laboratório. Adoro. Mas... É... O que eu faço, gente, é... Eu começo uma obra escrevendo ali, e falo assim, hum, isso aqui tem cara de isso. Né? Literatura digital. Ah, então eu vou fazer literatura digital com isso. Porque, do meu ponto de vista, são só tecnologias diferentes. e... E quando você vai ficando mais íntimo, você consegue adequar para públicos diferentes, para mídias diferentes, para suportes diferentes. A posição editorial começou a me dar essa visão séria, para valer. Eu fiz em 2005 ou 2010. Então... É... O jornalismo foi de 2001 a 2004. 2004. Então... Eu não sei. Eu comecei a diversificar mesmo, na minha cabeça. Quando eu via que eu estava com uma coisa na mão que parecia mais uma coisa, eu fazia uma coisa, senão outra. Eu ia pegar um romance normal, tipo, A Vez de Morrer, e lançar como folhetim de tal, só para aproveitar a onda. Não sou esse tipo de pessoa. Eu faço a coisa para ser a coisa. Mas... O Onda me interessou também por causa dessa... Implementação variada. Porque eu podia fazer uma coisa dos anos 80. Um revival dos anos 80, ao mesmo tempo que eu falava com uma geração que ainda estava despontando, assim. E precisava de alguém para falar com elas. Uma espécie de educação sentimental, sabe? Era moderna, assim. E... Eu sou ambiciosa para caramba. Eu quero fazer uma coisa que deixe uma marca. Mas, sabe, nunca é instantâneo isso. Inclusive, você falou de reconhecimento. Eu ganhei, assim, uma matéria no Estadão. e foi no Caderno de Informática. E aí, a segunda resenha boa que eu tive foi na... Caramba. É GM Brasil, que é uma revista de Electronic Gaming Monthly, Brasil. Então, tipo, uma revista de games fez uma resenha do meu livro. Gente, isso é ótimo. É ótimo. Eu amei. Mas... Aí rolou, né? Aquela coisa que eu estava tentando evitar. Uma das pessoas que veio tirar foto para mim dessas matérias de Caderno de Informática, que era um cara, ele virou para mim... Eu estava na minha casa. Falei assim, deita aí na mesa. O quê? Aí eu... Não. Não, não vou deitar na mesa. Ah, não. Sei que... Eu achei que ele pediu para eu puxar a mesa. Eu puxei a mesa, agora deita aí em cima. Eu falei, não. Comecei a deitar aí. Aí eu virei para ele e falei assim, olha só, esse livro aqui é muito complicado. Olha aqui meu fluxograma. Você não quer tirar uma foto do meu fluxograma que eu fiz com o meu lindo quadro branco e não sei o quê? Aí assim, sabe? Aí ele ficou me pedindo mil desculpas, assim. Porque ele vê uma menina nova, assim, né? E ele já vai... Ah, obviamente, olha lá, fez esse livro aí, está uma... Merda. E vão tirar uma foto dela porque ela é bonitinha e vai botar para os nerds apreciarem, sabe? É uma coisa altamente machista. Por que eu escrevi esse livro, então? Eu preciso escrever esse livro. É absolutamente necessário eu escrever esse livro. Então, assim, esse é um momento de revolta. Mas o reconhecimento, assim, da crítica especializada foi meio que nulo. Tive. Desse livro, especificamente. Muito obrigada, Simone. Foi ótimo te ouvir. Não sei, Flávio, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta que eu tenha deixado passar? Ah, tinha uma última, não sei se essa bem abertona que a Renata tinha elaborado. O que você, como autora de literatura digital, diria para os leitores e críticos da literatura digital? Olha, procurem também as plataformas de jogos, porque teve um que eu joguei barra ali, que é o Choice of the Deathless. Está em inglês, mas tem uma empresa que lança games só de texto, chamada Choice of Games, que lança regularmente jogos que são só de texto. E é muito boa, assim. Eu já comprei vários, assim. Mas, infelizmente, eu só li, joguei esse até agora, que é muito bom. É sobre uma firma de advogados do inferno. E você tem que, tipo, realizar trabalhinhos, porque você é tipo um jovem advogado, assim, júnior. E você pode, é um advogadê, porque é uma pessoa que tem, pode ser a gênero, homem ou mulher, você escolhe no começo, assim. E se você, tá, hétero, homo ou pan, ou outros, ou assexual, enfim. Aí você vai e escolhe. E é, isso influencia na história, mas é muito bom, muito bem feito. E, enfim, é, olhem para, também, fora do, né, do negócio estrito, assim. Talvez tenha uma, um romance visual muito bom por aí, brasileiro, também. Tem aquela coisa meio parada, chapada, de ilustrações 2D, mas, né, não vamos deixar de considerar, porque tem uma ilustração, talvez o texto seja bom. Sim, agora falta eu achar, mas, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho que dar um, uma parada aí, procurar mais coisas pra fazer. Ok, ótimo, valeu a dica. Agradeço. mais uma coisinha que eu queria falar. Claro, por favor, por favor. Vocês falaram sobre a obsolescência das coisas, eu fico em cima disso, às vezes eu como mosca. Teve o meu segundo livro, no final, Colofão, ele tem um blog da personagem, que é tipo uma, puícone, né, é uma, não sei como chamar isso, não é. É o contrário da sequência, mas não se diz frequência em português, então não sei como chamar. É uma história que aconteceu antes. Da personagem, uma das personagens principais, que é a Maria Luísa. E eu deixei numa conta de blogspot que sumiu, que eu não tenho mais a senha, eu não consigo mais resgatar a senha, que eu não tenho mais o e-mail. Então, tá lá. Porém, o fundo preto sumiu, porque era uma foto. e aí, e aí a foto, eu estou desesperada, porque, é, o blog está em branco, tem só umas coisas, assim, se a pessoa selecionar, ela consegue ler, mas, preciso fazer outro. Agora, é, o meu, o Onnit, ele foi refeito, ele foi refeito pelo meu marido. Por isso que vocês devem casar com o programador. E ficou muito bom, assim, eu joguei a versão nova, está perfeitamente funcional. Eu ainda me preocupei com isso. Quando eu fui fazer o Onnit original, o designer ia fazer também a programação, mas aí ele queria fazer o site inteiro em flash, que era uma tecnologia que já estava adaptada na época. Então, eu procurei um programador para fazer em outra coisa, que eu não lembro que foi, talvez tenha sido o JavaScript, mas eu não tenho certeza, mas, e ele fez em outra plataforma, demorou, foi feito, não ajudei. Por sorte, por sorte, se fosse flash. É, não, eu percebi, isso aí não foi forte não, isso aí eu vi que eu ganhei mal. Tive que remanejar uma verba, muita coisa administrativa que, que o escritor brasileiro tem que lidar, se virar no extinto. É isso, então, foi. Ótimo, muito obrigada, foi muito legal te ouvir, obrigada pela sua disponibilidade, e pela abertura de conversar com a gente. De nada, foi muito agradável. Obrigado. Obrigado.